Música Quem conhece a rotina de uma mãe moderna sabe que muitas vezes é preciso ter preparo físico para aguentar a rotina puxada. Nada que assuste uma super mãe como a triatleta Joana Faisal. Praticante do triatlo, Joana enfrenta a jornada tripla também dentro de casa. Na rotina doméstica de Joana, ela troca a natação, o ciclismo e a corrida pelos filhos Felipe, de 12 anos, Caio, de 3 e Davi, de apenas 5 meses. Haja fôlego. A gente tem que dividir o dia todo para eles e para a gente. Então, além da minha vida, eu cuido dos três, né? Tem que dividir, dar conta e tentar não errar. A gente acorda, todo mundo muito cedo aqui em casa. Eu levo o Felipe na escola, 7 horas vou trabalhar, volto, cuido do Caio e do Davi um pouquinho. E levo o Caio na escola, volto para casa e estudo, porque agora eu estou estudando. Mais tarde, busco o Caio na escola, volto para casa, às vezes saio para trabalhar à noite, às vezes não. Então, à noite, terças e quintas, eu cuido deles, dos três. Para Joana, mais difícil do que o corre-corre das tarefas domésticas é lidar com os desafios de educar três meninos. Fico um pouco cansada emocionalmente. Felipe chegou. E porque, na verdade, sempre um sobra, né? E quando a gente vê que um está sobrando um pouquinho mais, aí dá uma dorzinha no coração. Mas, eu acho que eles são bons meninos, assim, então eles entendem. Porque o Davi é muito novinho, eu preciso que ele... Ele precisa um pouco mais de atenção do que os outros e eles estão me ajudando bastante nisso. Mas, às vezes, dói um pouquinho deixar um de lado. Mas, como uma atleta dá conta de três filhos, um marido e uma casa? Cada plano que Joana faz tem que ser multiplicado por três. Ainda bem que o marido dela, o ortodontista Gustavo Alves, também é triatleta. Agora é hora deles, né? Então, a gente tem que abrir mão um pouquinho. Fazer com que eles vivam, assim, eles fazem esporte, eles fazem cursos, eles estudam, eles precisam da gente sempre presente, Felipe joga futsal e eu estou sempre junto com ele. Acho que é a hora deles, assim, se a gente opta por tê-los, tem que comparecer. Então, a minha vida pessoal está um pouquinho de lado nesse momento. Mas, faz parte, acho que é compensa. Um dos fatores que mais contribui para dar conta das tarefas é a performance de Joana como triatleta. Correndo, pedalando e nadando, a mãe de três meninos consegue preparar o físico para enfrentar com muita agilidade tarefas em dose tripla. Quando eu falei que a minha vida pessoal está de lado, está de lado, sim, você não pode fazer tudo o que você gosta. Mas, eu também não deixo de fazer o que eu gosto de fazer. Então, eu estou fazendo outra faculdade, estou estudando, eu pratico esporte, eu me encaixo. Primeiro eles. O que sobra, eu tento encaixar as coisas que eu gosto de fazer. E, nunca eu vou deixar de praticar o exercício físico, porque eu, como atleta, venho com essa questão e isso me ajudou na disposição, eu acho. Eu não tenho preguiça das coisas. Se eu tiver que acordar às quatro, eu acordo. Se eu tiver que dormir tarde, eu durmo. Cansa, cansa. Mas, eu acho que o fato de você estar preparada fisicamente, ajuda bastante psicologicamente. Para conseguir dar conta do recado, Joana tem seu segredinho. Eu corro, assim, é o que mais me dá prazer, né, na minha vida pessoal, então, eu faço questão. Tem uma horinha vaga, tem alguém para ficar com eles, eu saio para correr. É o que me faz relaxar. Cuidar de três meninos cansa, mas tem lá suas compensações. Nesse dia das mães, a sensação de ser amada em triplo é extremamente reconfortante. Toda hora chega um e fala assim, mãe, eu amo tanto você, isso é tão gostoso de ouvir. E mesmo o Davi, que ainda não fala, assim, acho que o olhinho dele mostra, sabe? Por isso que eu acho que é, até fico emocionada, porque é muito legal ter filhos, assim. Todos os três, na hora que nasceram, eu fiquei muito emocionada. É uma experiência que não tem igual. O Davi não foi programado, mas, assim, é tudo de bom na vida da gente. Não tem nem palavra. Para Joana, tarefas simples do dia a dia, como trocar a roupa do caçula, são momentos onde ela e os filhos podem criar laços de amor cada vez mais profundos. Não saberia ser mãe de menina. Não sei se pelo meu jeito, assim, de levar a vida mais relaxada, assim. Não sou muito fresca, então acho que eu não saberia ser mãe. Acho que a minha filha seria menino, sabe, assim, menina que gosta de jogar bola. Eu gostaria de ter três meninos, acho legal. Eu acho que tem que amar muito essas crianças. O que mais que eles precisam é de amor e de carinho, de atenção, é você ter paciência. Às vezes a paciência falha um pouquinho, né, na hora do cansaço. Mas, se a gente souber se comprometer com eles, acho que é a mensagem principal, assim, se comprometer com as crianças. Dar para eles o que a gente pode dar de melhor. E assim nós encerramos essa edição especial do 30 Minutos em homenagem às mães. Eu sou o Rolf Danzger. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E se você não conseguiu assistir o nosso programa desde o início, basta acessar o nosso portal na internet www.forpresscomunicações.com.br A gente se vê. Tchau.